Salve salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando trazendo os 30 anos do álbum Wet n Grip do Aerosmith que completa neste ano 30 anos de seu lançamento curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então bora espalhar a santa palavra do rock Em 20 de abril de 1993 o Aerosmith lançava seu 11º trabalho de estúdio Wet n Grip o disco composto por 14 faixas, lembrando que 12 delas não foram de autoria dos integrantes do Aerosmith isso mesmo, o Aerosmith fez o que muitos artistas sertanejos aqui no Brasil fazem que é comprar a composição dos outros, isso mesmo, a banda foi atrás de colaboradores E até que deu certo esse negócio, pois o disco foi um verdadeiro sucesso O álbum Wet n Grip foi o último trabalho da banda a ser lançado pela Gaffin Records que planejava o lançamento deste álbum para o ano anterior, 1992 Mas os planos foram por água abaixo, quando o executivo da gravadora ouviu o disco e achou que faltava um apelo comercial Isso fez com que a banda tivesse que refazer quase todo o trabalho Para isso teve que incluir colaboradores O resultado disso é um disco requintado com diversos hits, convidados especiais e uma lista de músicas registradas em suas sessões de gravações que até hoje foge de um número exato Isso mesmo, a banda teve que praticamente refazer o seu álbum Por isso que o lançamento só veio em 1993 E agora nós vamos falar dos convidados de figuras importantes que participaram desse disco Contou com a participação de Don Henley do Eagles fazendo os back vocais em Tamazing E o Lenny Kravitz também participou fazendo os back vocais em Line Up Tivemos as participações de Demons Shout Jim Valens Mark Woodson Rich Supa Taylor Rhodes Jack Blades E Tommy Shaw Esse foi o time formado de colaboradores que ajudou a banda a entregar canções como as potentes 8 The Rich Fever Shoot Up When Dance Live on the Head Cry Crazy E Amazing Essa incrível diversidade de excelentes músicas transformaria Guetta Grape Em um dos discos mais clássicos da década de 90 E o mais vendido do Aerosmith em todo o mundo Esse clássico de 1993 atingiu a marca de 20 milhões de cópias Ele se tornou o primeiro disco da banda a alcançar o topo da parada americana Duas de suas faixas ganharam o Grammy Foi eleito o álbum do ano E Living on the Head Ganhou o título de melhor videoclipe É meus amigos E por falar em videoclipes Os tratamentos visuais De Crazy Cry E Amazing Se revelaram grandes produtos para a MTV Em alta qualidade Canções Que ficaram em alta Entre a juventude daquela época Guetta Grape Ainda se destaca ao fazer do Aerosmith O primeiro grande artista a lançar uma música Como um download digital exclusivo O lado B de Red Fist Foi disponibilizado em 27 de junho de 1994 Com um arquivo WAV De 4 megabyte E foi baixado por 10 mil internautas Que levaram algumas horas para ter a canção em seus computadores Realmente um disco marcante E olha que o Aerosmith vinha bem Já que Permanent on Vacation de 87 E Pump de 89 Foram dois discos que se destacaram muito bem E que já trazia um Aerosmith Uma pegada a mais comercial E o Get on Grip Foi a cereja do bolo Para que essa fase comercial Se expandisse E se estendesse E agora vamos falar Faixa a faixa Desse clássico disco Do Aerosmith O disco se inicia Com uma intro de 23 segundos Que não chama muito a atenção O disco Segue na faixa 2 Com Eat the Reach Essa música foi polêmica Em português Como os ricos A terceira faixa É o título do álbum Get a Grip 3 minutos 58 segundos Uma ótima canção A quarta faixa Fever 4 minutos 15 segundos Muito boa também A quinta faixa É Living on the Edge Tanto o clipe Quanto a canção Um verdadeiro hit A sexta faixa Flash Quase 6 minutos Uma bela canção A sétima faixa É Walk on Doll De 3 minutos A oitava faixa Shoop It Out When the Dance A nona faixa Cry Clássico absoluto E a décima faixa Got Love It De quase 6 minutos Já a décima primeira faixa É Crazy Um clássico Onde o videoclipe Passou a exaustão Na MTV O disco segue Na décima segunda faixa Com Line Up De 4 minutos E o disco se encerra com Bugman Sim Na versão internacional O disco tem 15 faixas Na versão americana O álbum tem 14 faixas O total desse disco É de 52 minutos Das 14 faixas As 7 delas Veraram singles Que é o caso De Linvion The Edge Wait The Reach Do I Amazengue Amazengue E Crazy Sem sombra de dúvida Quet and Grip é um verdadeiro clássico da banda Com Tom Hamilton no baixo Joey Cramen na bateria Joey Bell nas guitarras e back vocais Steven Tyler nos vocais Brad na guitarra Esta é a formação que gravou O disco que colocou o Eversmith no topo Numa fase onde muitas bandas Principalmente as de hard rock Principalmente aquelas bandas mais comerciais Não conseguiram viver a época Não conseguiram se adequar a década Podemos dizer que a Eversmith, Bon Jovi e U2 Foram as poucas bandas Ou talvez as únicas bandas Que conseguiram se manter ali na década de 90 E começo dos anos 2000 Numa pegada mais comercial E vocês, o que acham deste disco do Eversmith? Que completou 30 anos Gwet and Grip Clássico comercial da banda Onde os videoclipes passavam a exaustão na MTV Deixe as suas impressões E comentários Este é o canal Vlog Rock Com o quadro descomentando Eu, Douglas Pinheiro E despeço Até a próxima Valeu Tchau 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 Vamos lá.